Gente, essa é a minha árvore que eu ganhei de presente do Bruno Que eu queria ela há muito tempo Ela é bem linda, bem linda, bem linda Olha como são as luzinhas dela São florzinhas Cada florzinha tem uma lampadinha dentro Olha que coisa mais linda E sabe o que é legal? É que vem um saquinho cheio dessa florzinha Porque ela sai, olha só Ela é bem fácil de tirar Aí a gente pode trocar essa lâmpada aqui Porque eventualmente vai queimar Aí ela é furadinha Opa, tá vendo? Não dá pra ver muito bem que eu apaguei a luz Ó Tá vendo que tem um furinho ali, ó Daí bem nesse furinho A gente encaixa ela e fica bem firmezinha, ó Não cai É bem legal Bem bonita, né? Ô, fala abaixo aí Meu marido foi me ligado Estão atrapalhando meu vídeo Olha, é bonitinha, né gente? Ela é bem altinha Tá vendo o tamanho do sofá, ó Ó Como que ela fica ali na parede de noite Fica bem legal dentro de casa Fica bem bacana Ela é bem grande Ela bate no meu No meu ombro, mais ou menos Então tá bom Essa é a minha árvore Ela é da Imaginário Custou R$ 399 No Shopping Itaguaçu Aqui em Floripa Tá bom? Beijo Tchau